E foram concluídas as obras de instalação de galerias pluviais na Avenida Vicente Machado. Hoje, operários começaram a escavação na Alameda Presidente Toné. O trecho que ficou bloqueado por um mês já foi liberado. Galerias de concreto substituíram a tubulação mais estreita, o que deve melhorar a vazão da água da chuva, evitando enchentes na região da Praça da Espanha. A segunda etapa é trocar os tubos da Presidente Toné, que vai ficar fechada num trecho de 160 metros. A interdição é entre a Carlos de Carvalho e a Vicente Machado. A Secretaria de Educação anunciou hoje a liberação de quase 450 bilhões para as escolas de educação especial. Os recursos vão para 413 escolas e instituições que atendem a mais de 40 mil alunos com algum tipo de deficiência. Na assinatura, um cheque de 10 milhões de reais de sobras da Assembleia Legislativa foi entregue para a compra de ônibus escolares.